Cara, presta atenção e não sai desse vídeo, não sai desse vídeo, você vai se arrepender pro resto da sua vida, essa é a melhor história que você vai ouvir na sua vida inteira, é sério, é uma história assim que é plot twist em cima de plot twist e é bizarro, envolve morte, envolve suspense, envolve uma pitada de humor negro até, uma situação bizarra. Um vereador, um vereador chamado Irmão Cacá do Sindicato, porque ele é ligado à igreja e ligado ao sindicato, foi assassinado e aí a polícia foi investigar a razão do assassinato deste vereador. O assassinato ocorreu em Primavera, numa cidade no interior de Pernambuco, a cerca de 80 quilômetros de Recife, lembrando que esse Primavera não tem nada a ver com a Primavera de Indaiatuba, que vai muito bem ali na sua campanha, se mantendo ali entre os quatro primeiros. Muito bem, vamos falar sobre esse vídeo, vamos falar sobre essa história, logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, entra aí na nossa Twitch, entra no nosso novo canal Cata Games, entra no Gado Combate também, que nós estamos lançando agora o nosso jogo de cartas, também o Clube MBL, Academia MBL, enfim, todo o Instagram também, pra gente bater um milhão de seguidores, e é isso aí, vamos lá, olha só a história. Então o Irmão Cacá do Sindicato foi assassinado e a polícia foi investigar, muito bem. Aí a polícia descobriu que em 2021 o Irmão Cacá do Sindicato foi preso. Foi preso por quê? Foi preso porque ele estava no sindicato, numa disputa contra outra sindicalista. Até aí, tudo bem. Só que aí ele resolveu, né, supostamente, contratar um capanga pra dar um famoso apavoro na sua concorrente. Esse vereador, ele teria contratado uma pessoa para dar um susto em uma outra mulher que estaria se candidatando ao mesmo sindicato que ele estava tentando uma vaga na presidência. Então o cara chegou lá, deu uns tiros pro alto, assustou a concorrente dele e ele venceu lá no sindicato. Depois de tudo isso, né, ele se tornou vereador. E quando ele se tornou vereador, ele começou a ser extorquido pelo sujeito que deu o apavoro na concorrente dele. E começou a cobrar mais dinheiro e mais dinheiro pra não jogar aquela história na imprensa. E aí o que acontece? O vereador teve a genial ideia de contratar um assassino pra matar o sujeito do apavoro que estava extorquindo ele. Você fala, meu Deus, o bagulho ficou louco. Não, mas fica assim, fica muito pior. Mas fica pior mesmo. O cara que ele contratou pra matar o sujeito do apavoro vai lá e mata o cara errado. E não só isso. O cara errado que ele matou era secretário de esportes da cidade. Acabaram assassinando um secretário na época que trabalhava na secretaria de esportes. Veja só que bizarro. Ele é um sindicalista, né, aí ele contratou um sujeito pra dar um apavoro na concorrente dele. Deu o apavoro, ele ganhou pra ser vereador. Quando foi vereador, começou a ser extortido cada vez mais. Se cansou da extorsão, contratou um assassino pra matar o cara do apavoro. O assassino matou a pessoa errada e a pessoa errada ainda era secretário de esportes da cidade. Meu Deus do céu, que essa história mais bizarra de todos os tempos. Meus amigos, a política brasileira realmente não. Isso dava um filme, isso dava um filme. Se realmente querem promover o cinema nacional, não tem, não há história possível de violência política mais criativa, imprevisível, com um roteiro mais bizarro do que essa história. E por isso que eu disse pra você ficar no vídeo e assistir até o final. Beleza, gente? Um abraço e até mais. O capeta já ofereceu os seus serviços pra você em algum momento? O sentimento de culpa de tá gerando um desgaste, porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política, fui eu, né, não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro, Kim? Mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, né, das pessoas me colocarem como colocarem o Monark como nazistas e não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo. Quem, qual é, hoje, o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem pra... Pra perder o pai. Pra perder o pai. Pra perder o pai. Pra perder o pai. Foi uma sensação muito grande de justiça que, por isso que eu te vi. Tchau.